O que é meu pessoal? Aqui é o vosso mano, graças a fete de dom. It is what it is, hoje ainda London, ativista do povo, filho de paiva Domingos da Silva, em colo bengo, eles mafoca. E não, epa, hoje eu estou aqui nessa cena, uma mensagem assim tão rápida, essa mensagem é para dizer que Kondipayama, veterano da guerra, vais pro caralho, tu és um veterano da merda, pá. É assim, essa é a minha mensagem de hoje, tu sabes o porquê que eu estou a falar essa porcaria. Paiva Domingos da Silva não lutou para ser bajulador. Você é um veterano da merda, não deveria ficar ali a suportar o José Eduardo dos Santos, tu sabes que ela é uma porcaria, ele não faz nada pelo povo. Não foi esse o acordo, você celebrar essa independência é uma independência da porcaria. Kondipayama, vais pro caralho. Essa é a minha mensagem, para você saber, eu sou filho de Paiva Domingos da Silva, gasto a fita de domo. Fuck you, vais pro caralho, porque essa independência é uma independência da porcaria. Não tem nada a ver com o povo angolano, tem a ver com vocês mesmo aí, com vosso bolso, pá. É por isso que vocês fizeram essa independência de fachada. Kondipayama, mais uma vez, vais pro caralho. Tchau.